A Boneca do Medo 2 Versão Brasileira Está de House Oi, que tá me olhando? Acho que eu sou a única pessoa que posso te assombrar? Hã? 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 Amor, quantas pessoas tu já assombrou? Várias pessoas Todas elas se cagaram nas calças Isso é bom Precisamos aumentar o nosso combate Pra gente poder ficar mais forte Isso é verdade Eles nem imaginam que a gente é pessoa de verdade Eles pensam que a gente é fantasma Fiquei sabendo que vai vir mais um morador nessa casa Sério? É, a gente pode assombrar e depois pegar as coisas dele É, isso pode ser um belo plano Então vamos nessa, né? Demorou Só deixa eu me aprontar Eu vou tomar banho Podemos entrar Aqui é a nova casa Uma casa burra, bem grande Eu acho que tem bastante quarto pras crianças Ah, isso é ótimo Acho que vamos ficar com a casa Beleza, Johnny Só deixa eu arrumar algumas coisas aqui E a papelada pra te assinar Beleza, eu espero O que é que tu achou, Sandy? Ah, bonito Muito legal essa casa Tá Eu vou tomar um banho Que porra é essa? Ah Caraca, ele é muito parecido com o cara que eu já trabalhei em algum filme antes Só não me lembro quem é Ela também Meio familiar Será que ele desconfiou? Não, não faço a menor ideia Tenho certeza que não desconfiou Continua disfarçando de boneco Beleza Beleza Então, Sandy Tu gostou da nossa casa? Ah, eu não sei Aqui é tão familiar Parece que eu já vi esse lugar em algum lugar antes Tu já viu esse lugar em algum lugar antes? Aham E onde foi? Não sei Essas palavras na parede eu já vi Eu já ouvi falar da palavra Boneca do medo Mas o 2 não É, é meio familiar Parece aquele filme que uma vez a gente fez Que filme? É Terror do Medo Não é Terror Noturno? Não, não é Terror Noturno Eu acho que é Terror em Alive Terror em Alive Ah, é Ouça, se eu falar em Terror em Alive Eu vi uma boneca no banheiro junto com um boneco A boneca eu reconheci de algum lugar Sério? De onde? Eu não sei Mas parecia aquela boneca que a gente fez no filme Ah, deixa pra lá Vamos tomar um banho Beleza Tá, eu acho que eu vou dormir Não Por quê? É, antes da gente dormir Vamos fazer aquilo Ah, já tá pronta pra mais uma Tá bom Ei, tu ouviu esse barulho? Não ouvi nada Continua Quem está aí? Quem está aí? Eu não tô com medo, hein? Responda logo O que foi, amor? Eu vi uma mão Podia jurar que eu vi uma mão Não tô mentindo Uma mão do tipo Uma mão assim como se fosse um braço? É, né? Uma mão Eu não tô mentindo Eu vi uma mão Tô falando Não tô ficando louco Eu acho que é a impressão minha É, vamos voltar a dormir Tá bom Ah E aí? Meu Deus O que que tu tá fazendo aqui? Não é hora de tu tá fazendo filme Por que tu tá aqui na nossa casa? É, como assim? Eu vim aqui morar aqui E apareci nessa casa Tem uma maldição nessa casa Tu não sabe Uma maldição? É, uma maldição Tipo, uma maldição como se fosse Daquele filme de maldição É, só que isso aqui é uma maldição real, né? Quem vai imaginar que a gente é um desenho? É verdade Que palhaçada A gente é real É, né? Então, vamos embora? Ah, agora? Eu não sei Eu não acredito na maldição Não tô falando brincadeira Tô falando sério Lorota Lorota, digo eu Moleque Porra, que isso? Tá tendo uma reunião de família agora? O que que o Cid tá fazendo aí Na minha fria Atrás de mim? Eu não falei? Eu não falei que isso é uma maldição? É uma maldição? A gente tá aparecendo aqui? Ah, é brincadeira, né? Eu tô falando sério É brincadeira Eu tô falando sério Tá bom Já que tu acha que ela é uma verdade Então, vamos embora Tá, gente? Vamos embora O que vocês estão olhando? É tarde demais agora E por quê? O que vocês acham De aparecer entre um lado diferente E pular na frente da cama? Até que é uma boa ideia Moleque Vamos nessa então Pode ir Mas eu vou me vingar Ha 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 Obrigado.